Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos fazer uma árvore de Natal feita de papelão e essa daqui já está decorando aqui o estúdio, é econômica, é linda e é ótima para quem quer decorar aqui no Natal nessa data, mas não precisa gastar, não pode gastar, né? Então pega essa ideia e compartilha, depois vai no meu Instagram e mostra também o resultado de vocês Vamos para o passo a passo Vamos precisar de dois papelões nesse corte, o tamanho é opcional, será a árvore Agora aqui faremos um corte, cada uma das partes, mas sendo um para cima e o outro para baixo Aqui é só encaixar, assim Pode grudar as pontas para poder fixar melhor Agora é só pintar Eu pinto a base com tinta cinza PVA Agora pinto de verde nesse segmento Vou usar a EVA com brilho para poder decorar com formas de bolinhas E corto assim Será de várias cores, quero ver minha árvore de Natal bem alegre Aqui é fácil, é só colar as bolinhas e na posição fica opcional também Pronto, coloquei pisca-pisca e ficou ótima Agora é a vez de vocês Oh, o que fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, o que fun it is to ride in a one-horse open sleigh E har um Lynn, e o time uma boyfriend Olha um O que fun it is to ride in a manhã Agradecimentos com computadora E arras笑 Me